Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, o seguinte, fiquei alguns dias foras aí, por isso ficou sem vídeo. Tô voltando aí, vídeos vão voltar ao normal, porém os brindes continuam sendo entregues normal aí, beleza? Tô enviando mais uma remessa hoje, hoje vai sair vários vídeos aí. Vamos fazer aí uma semaninha de maratona pra vocês aí, postando vários vídeos e vários sorteios em cada vídeo de código de 3dolinha, beleza? Esse vídeo aqui, eu vou tá sorteando a faca desse vídeo aqui, beleza? A navaja pra vocês. Cara, eu falei pro pessoal mandar print no meu privado do Discord, só duas pessoas mandou, então tipo, não dá pra sortear a faca pra duas pessoas. Então é o seguinte pessoal, eu vou sortear aqui pelo comentário, beleza? E essas duas pessoas que mandou a print, eu vou tá dando mais 1550 reais de presente, então vocês dois que mandaram a print aí, mandam uma mensagenzinha lá pra tá recebendo mais 1550 reais cada um de presente aí, beleza? Bora lá então pessoal, muita gente, por que muita gente não mandou mensagem no Discord? Porque eu mudei de Discord recentemente, meu Discord antigo foi hackeado, eu consegui recuperar e pra segurança eu falei, ah cara, eu vou trocar, né mano? E acontece que eu esqueci de avisar o pessoal que eu troquei Discord, então muita gente mandou no Discord, no outro Discord lá, que tá desativado, então tipo, não dá pra culpar o pessoal fora do sorteio por causa disso, né? Então vamos fazer pelo comentário que é melhor e o pessoal que mandou no Discord certo, as duas pessoas ali ganham uma skin de 50 reais cada uma. Bora lá então pessoal, vamos sortear aqui, vamos ver quem foi o ganhador da navaja e já fazer ali a entrega pra ela hoje mesmo. 18 comentários, o ganhador da navaja foi o... Slenderman, boa noite, boa noite Slender, você foi o ganhador cara. Você tem 24 horas pra entrar em contato aí pra tá recebendo a sua faca, beleza? Pessoal, se ele não entrar em contato, eu não vou falar aqui, ele tem que assistir o vídeo pra saber que ganhou, beleza? É lógico, né? Então se ele não entrar em contato em 24 horas, eu ressorteio pra vocês, beleza? Então bora lá pro site do CSGonet. Pessoal, tá vendo esses códigos aqui? Pessoal, pra quem sabe aí, final de ano, eu fiz um super sorteio pra vocês de 31 facas e 100 gift cards aí, cara. E velho, entregamos todas as facas, os gift cards, mandamos ali, 4 facas ali que o pessoal que ganhou tava com 3 de banho, então nós ressorteamos, tanto que a última tá sendo ressorteada pra vocês aí no vídeo de hoje, beleza? Só que é o seguinte, cara, olha isso daqui, dos 100 gift cards que a gente enviou, cara, quase 30 pessoas ou colocaram e-mail incorretos ou não lerem e-mail, simplesmente meteram o foda-se pros gift cards e não usaram. Então nós temos 28 gift cards que tá mostrando na tela, mas claro que tá borrado aí pra vocês, cara. E esses 28 gift cards vai ser o que? Mano, simplesmente vai sair 4 vídeos hoje, dia 29, esse vídeo aqui é um deles, beleza? E cada vídeo tem 7 gift cards escondidos aí, cara. O primeiro que pegar o gift card, beleza? O primeiro que pegar esse gift card, vim aqui, ó, CSGonet, promo code, colocar aqui o código NFT, 1NFT, colocar esse código aqui. Primeiro que colocar esse código aqui e colocar o gift card aqui, vai tá ganhando 3 dólares mais o bônus aí totalmente de graça. Esse código aqui é o primeiro deles, então quem viu aí, viu? Pode pegar, vamos ver quem vai ser o primeiro. E mano, são 7 códigos por vídeo, 4 vídeos, os vídeos vão sair todos um após o outro com a diferença de 5 minutos, que é pra todo mundo ter chance de pegar. O primeiro vídeo vai sair meio-dia, o segundo vídeo meio-dia e 5, o terceiro vídeo meio-dia e 10, meio-dia e 15, é onde vai aparecer o código. Vai aparecer durante o vídeo e não vai estar escondido, vai aparecer no meio da tela, beleza? Pode ser que um código ou outro esteja com uma interrogação aqui no meio, pra deixar mais... É difícil de vocês saberem qual que é, pra vocês ficarem testando aqui, tá beleza? Mas todos os códigos estão totalmente usáveis aqui, beleza? Então cara, boa sorte a todos, são 28 códigos aí e são 4 vídeos aí ao todo com 7 códigos em cada vídeo, cara. Bem simples, bem fácil. Vamos ver aí quem... Ah, lembrando, sim, você usou o código, você pode vir aqui no canal, pode vir aqui no vídeo aqui, ó. Ó, vem aqui ó, form. Você pode fazer o formulário que além de ganhar 3 dolinhos, você vai tá ganhando ainda um brindezão garantido aí. Sim, você pode fazer o formulário mesmo usando o código de 3 dólares que foi ganhado, beleza? Sem problema nenhum. Lembrando, entra pelo link aqui no CS Bonet, faz o formulário, vem aqui, G2A promo código, código 1NFT e depois o código aqui. Se você achou, você coloca o código aqui, beleza? E é isso, mano, os 28 primeiros aí que colocarem vão tá ganhando os 3 dolinhos, beleza? Comenta aí o que vocês acham de qual está... Eu tô pensando em fazer esse mês 30 vídeos e cada vídeo com 10 códigos aí vai sair carinho, vai sair caro. Porém, quem sabe aí se sai um bom feedback aí. Vamos ver se dá pra gente fazer isso aí, beleza? Então, é isso, guys. Boa sorte a todos aí. Vídeo super rápido pra vocês. Vamos ver quem consegue os códigos aí. Quem que vai ser o sortudo da vez, beleza? Bora lá então. Boa sorte a todos. Pessoal, o seguinte, tô aqui no final do vídeo pra mostrar pra vocês mais um dia de entrega aí, mais uma remessa. Acabei de enviar aqui mais 30 propostas, um pouquinho mais de 30, já foi aceita 5 ali. Vão aceitar no celular todas elas aqui. E lembrando, cara, as entregas estão aqui, as skins estão todas liberadas, já tenho 3 remessas de skins liberadas aqui. A demora só tá sendo o mesmo tempo do pessoal aceitar, porque se o pessoal aceita, não aceita e eu fico reenviando, enviando, enviando, vai chegar no limite ou acontece isso daqui, pessoal. Que é dar o erro de indisponível pra troca, porque acontece enviando o mesmo a USP a duas pessoas, não tem como saber qual já enviou, entendeu? Como é muita skin, é difícil ter o controle. Então, por isso que eu sempre peço, pessoal, fica de olho aí, cara. Chegar a trade, aceita rápido, por favor. E, pessoal, deixa eu aceitar tudo aqui, tô aceitando tudo aqui no celular, já pra mostrar pra vocês aqui, às 28h. Como vocês sabem, eu prezo transparência, então a gente sempre vai tá fazendo isso daqui em vídeo ou em live aqui pra vocês, beleza? Eu vou mutar aqui enquanto eu envio tudo e já volto. Lembrando que tá rolando código no vídeo aí, então enquanto isso pode ser que passe algum código aí, fica de olho. Pode ser também que não passe, pode ser que já passou um código que você não viu, pode ser que vai ser depois, pode ser que pare quando eu parar de falar, aparece um código ou não. Vamos ver, vamos ver, tô aceitando as três últimas aqui e mais 28h33, total de trades enviada hoje já. Beleza, bora lá então. Desculpa aí pro latido dos cachorros aí, pessoal, é de manhã, não tem nem como controlar esses bichos. Infelizmente é só aceitar. Não tem nem como controlar esses bichos. Então é isso, pessoal. Desculpa novamente aí pelo cachorro, mas não tem como controlar de manhã, é complicado. Mas é isso, boa sorte a todos aí, velho, com os códigos. É nóis, valeu! Tchau, tchau.